Vamos juntos, com a esperança no peito, que o nosso povo merece, doutor Tiago Prefeito. É comenta e fico! Vamos juntos, pode acreditar, que o futuro melhor pra pareira tá pra começar. É isso aí, estou de volta ao meu estado natural, que é Pernambuco, vindo de pareira depois de uma grande, maravilhosa e belíssima campanha política, em que saímos vitoriosos com 45, doutor Tiago Humberto, Prefeito e Vice, uma das melhores e mais bonitas campanhas, em que se frisou o detalhe de fazer bem ao povo, de ouvir a voz do povo, e a voz do povo foi ouvida. E o povo realmente resolveu dar um basta no arasmo, e na mesmice de 20 anos de administração duvidosa, e de uma cidade tão bonita como o pareira ser destruída ou tentar destruir uma má administração durante esses 20 anos. Agora, está nascendo um novo momento, que se iniciará no 1º de janeiro de 2021, quando dá posse do nosso querido eleito prefeito, doutor Tiago, juntamente com seu vice, Humberto Gondim. Uma dupla dinâmica, mais que perfeita, que só fecharam simplesmente no povo, nas melhorias, na mudança e no futuro. E eu venho aqui orgulhoso por ter feito parte desse momento da democracia brasileira. E espero poder estar de volta na Parelhas, o mais breve possível, para comemorar outras vitórias vindas desse momento ímpar que foi esta campanha maravilhosa do 45. E também todos os vereadores eleitos que fizeram parte desta campanha onde sabemos que temos maioria na Câmara do Vereador. A Prefeitura agora está bem amparada, principalmente pelo aclamo do povo, pelo povo ter realmente resolvido e decidido. E foi dilapada. foi maravilhosa essa votação porque sabemos que foi o povo quem quis, não foi o dinheiro que comprou o voto, foi a consciência. A consciência de sabermos que temos que viver numa cidade onde precisamos de educação, saúde, limpeza, higiene, respeito e segurança. E tudo isso será vivido durante esses quatro anos de mandato. E esperamos que esses quatro anos se perpetuem. Se perpetuem por mais de quatro anos com este grande homem que vai comandar esta cidade linda e maravilhosa chamada Parelhas. A todos os parelhenses, a todos aqueles que não são parelhenses, mas que resolveram criar, construir e enraizar sua vida nesta cidade. Parabéns e vamos ver o que nos reserva porque amanhã só pertence a Deus, mas o futuro pertence ao povo. Parabéns, doutor Tiago e Humberto Bondinho. E vamos juntos porque a vida continua e a melhoria da cidade será vista. Parabéns mais uma vez a todos. Parabéns a todos. e in 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 Obrigado.